peraí, peraí, sai de cima aí, uma, duas, três, quatro, cinco colherzinhas peraí rapaz, tenha calma tem que dar o ponto aqui da comidinha senão não presta, não passa na seriga pronto, agora vamos, agora vai quem vai primeiro chega, chega, sai de cima dele chame, chame, chame aqui, aqui, vai, um pouquinho, um pouquinho um pouquinho pra cada um, não é assim que a banda toca não, viu? pronto, deixa encher a seringa quem foi que não comeu a ilha? solta, 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 solta aborto, solta, 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 solta ol budo te, oxe do que o importante